Salve galera Youtube! Yeah amiguinhos, eu voltei a jogar mais naquilo todo quase sem jogar essa desgrama desse jogo Por que? Porque eu me estressei muito já que isso daqui cara, e eu até não tenho esse psicológico treinado e preparado, morreu pra tá me estressando toda hora cara, eu vou infartar, vou pegar uma úlcera, vou acabar, já sabe, ni base mano por isso que eu reduzi muito minhas presas, eu gosto de jogando jogos saudáveis como Minecraft e e jogos, em geral de competidor mas vou postar mais conteúdo aqui de loozinho pra ver que vocês tão pequenininho e falou nofi, morreu eeei o nofi velho então vou dar uma treinada assim me dizer que tem youtubers aí que falaram que queriam aprender comigo não é zerg queria aprender a jogar de dados conlosca, que interessante não há como com eepa aqui tomando jabirax morreu tá o top acabou pra esse Olaf tá ele não clica, não joga e não faz nada não tem gameplay pra ele aqui só vou pegar os campeãozinhos aqui de leves dá uma base dia pra fazer ele e acabou pra ele tão frágico pra onde estamos indo 2 barra 0 vantagem absurda de gold e de xp aqui só ia manter o ritmo música como assim mano você abriu vantagem na sua rota você não pode deixar o cara se recuperar não você tem que castigar ele o máximo possível castigar e até ele não conseguir mais clicar entendeu não há como correr ele não tem o que jogar não tem o que fazer não tolerarei fraquezas opa Lilian não há como correr ah ela me deu um slowzinho hahaha tomou 3, tomou 3 você morre tchau hehehehe não entendi o que você teve que fazer não entendi aliado eliminado parceiro toda parte do mapa agora tchau Lilian bum hum tira o jungle tira todo mundo do jogo tira todo mundo manda pra casa deixa ele jogar sozinho tem muito que esses cara fazem não acabou pra eles é o Darius pegamos o arauto segunda forma dele agora ele tá tem vantagem pra fazer o objetivo mano meu deus do céu esse flash stack é muito fã as vezes ele me dá a falsa sensação que eu posso fazer uma jogada que não existe ih morreu morreu gastou o flash se eu conseguir puxar ele ele morre tchau pega a fruta é inocente demais é ingênuo essas crianças né ingênuo demais tira só da base tem muito que fazer aqui não Correcto vamos com mais um menino pm dá uma base rapidinho tunfarra destruída oh olá tchau oaho ERP Essa outra tinha Vai morrer, Z Ai, pô, tô errando muito Meu puxão, cara Puxando precoce Morre um Dois Ai, o stun dela era triple Olha, era triple O galo tá arrumando Tchau Tchau Jogou de mago lixeira, tem que morrer Ainda isso Que hoje não é muito cruel com os magos Não tô nem aí, mano Jogou de mago, eu vou caçar Eu vou matar Simples assim Não tem muita conversa Não tem muito blá 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 Não tem muito mimimi É mago, morre O Izzy não vai correr, não O Izzy não vai correr, não Três, dois Tchau, Izzy Tchau, Izzy Dua banquil aqui Obrigado, Olaf Você está lenta É a voz Ela tem que estar roubada Dá base rapidinho Redzinho pro pai Se alguém vier por aqui Será que ela vai vir? Não, desceram Desceram, vou puxar aqui a rota de cima Abrir vantagem Ué, não entendi essa burrice deles, não Eu levo a torre e ainda mato o eco Tô com resistência mágica, rapazinho Tá? Resistência mágica já por causa de você Pô, meu time tá com baron free, véi Mas os caras não tão aproveitando A pressão que eu tô colocando aqui em cima, pô Puxei de novo Limpar aqui a sua praga Eu vou dar base Será que o que é que vai vir? É que eu já tenho outro Dar base rapidão aqui Depois puxa sem mid Mantenha a pressão sempre Dar o barracinho, Olaf Pronto, torce da morte pra regenerar mais vida Força da natureza pra tancar Porque basicamente tem 4 AP E o Olaf O Olaf não dá dano Mas em compensação o AP sempre faz raiva, mano Dano mágico é sempre irritante Então tem que ficar sempre esperto Ó o Izzy lá sozinho Ih, rapaz Toma Fechou Ai, consegui sair Ai, veio o outro Não há fogo Pelas minhas mãos E aí, Seraphine Ai, as bonequinha lixeira do caralho Toma duas Só pra morrer Só pra não me dar o kill Prefere morrer pros outros Um, dois, três Um por um Olha o dano dessa porra Meu Deus Barãozinho Só pra fazer o barão Pô, você não tem necessidade de luta não Gente, morreu aqui, tá? Desenho é chato Só pra isso Ai, morri pra um Um merda desse Tô, tô, tô Tô desmerecido mesmo nesse jogo, hein Fazer algo social Tem que ir me pondo pressão lá 12 barra 3 Seraphine Tentou roubar Se vocês não perceberam No canto do mapa Correu ainda não é nada Correu Aqui só é da GG Só focar Acabou Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Like, se inscreve Beijão Tchau, tchau E até a próxima E a O pai voltou Eu tenho minhas ordens